Não tenho uma bebidinha pra falar contigo, não vou poder conversar. Tô cansado? Meu, é o set de São Paulo, né? Hã? Sete de São Paulo. Não? É sim. Não sou de São Paulo. Tá da liberdade que eu sei. Tá uma ninfa da liberdade. Veio ao sul pra me proporcionar prazer. Tá daqui. Ah, viu? Tá daqui. Tudo, tudo. Te ensinaram a falar tudo. Onde a gente vai investir o nosso dinheiro? Quando a gente casar? Vamos ser de business. Vamos ser muitos negócios. Vamos investir na bolsa de Xangai? Ou Nova York? Xangai, Xangai. Tô perdendo, né? Meu, eu não quero conhecer teu pai. Por quê? Meu pai brasileiro? Não, ele vai vir com uma espada. Meu pai é brasileiro. É? Ele é M-sale, é... Ele é brasileiro. Eu sou mestiça. Minha mãe é chinês, minha mãe é taiwanisa. Tailanesa? Taiwanisa. Taiwan, ele é de Taiwan. Demorou! Cara, 25 de Março é nossa! É nosso Taiwan! Ó, comprei na 25, cara. Não, vem cara, não vem cara. Espera. Obrigada. O que que tu faz? Eu tenho cara de quê? Não sei. Olha pra mim. Lá no fundo? Não sei. Psicólogo. Me diz quais são os seus problemas. Não, psicólogo não. Não. Eu sou advogado. Publicidade. Publicitário? Eu sou publicitário. É? Sério? Mas eu também sou advogado. Vou sustentar a nossa família, nossos filhos. A gente vai ter uma casa em Taiwan. Taiwan, tá. Tá certo. Meu, não perguntei tempo. Tamiris, gente. Tamiris. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu é preta, meu. Tu veio da África. Que cara é essa, moleque? Ai, adorei. Onde é que eu vou?